Na cena Jazz de Porto Alegre, Ivone Pacheco é a grande dama. E é na sua casa que funciona o clube de jazz Take Five, considerado o templo do ritmo norte-americano na capital gaúcha. Ali, desde os anos 80, sem datas e repertório definidos, se encontram músicos profissionais e amadores de diversas gerações. E não há regras. A liberdade é a chave para o prazer musical até o início da manhã. E Ivone Pacheco tem 84 anos e marcou o cenário musical gaúcho ao ser uma das fundadoras do Take Five. O clube é destinado à arte, aos amigos e, principalmente, à sua grande paixão, o jazz. Ela iniciou, aos quatro anos, nesse hotel que o meu avô tinha, o Hotel Metrópole, no centro de Porto Alegre. E ela iniciou tocando no piano, dedilhando, e os hóspedes diziam Ah, ela tem que aprender a tocar. E ela começou, iniciou com o Ângelo Crivellara, foi o primeiro professor dela. Com oito anos, ela já fez a apresentação. E dali, seguiu. Foi por influência de Ivone que esta jovem descobriu outra paixão, além da música clássica. Eu conheci a Dona Ivone, acho que foi ano passado que a gente fez um projeto, e ela estava lá, e daí eu meio que entrei em contato com todo esse novo tipo de música, que é o jazz, porque eu sempre toquei clássica. Hoje a pianista se apresenta apenas nos encontros do clube, mas ainda é lembrada pelo título que lhe deu fama, a de Dama do Jazz. Nós moramos num estado que se caracterizava por uma geração extremamente machista, e que a mulher artista era vista sempre com muita, muita, assim, restrição, né? E ela conseguiu romper, ela era uma mulher à frente do tempo dela. O clube de jazz se encontra, em média, quatro vezes por ano, no porão da casa de Ivone. O objetivo não é reunir vários músicos, mas convidar amigos e conhecidos para que todos possam aproveitar o evento com conforto, e quem sabe, dar uma palhinha. Eu estou conhecendo, através do clube de jazz, músicos de outras áreas, de outras que eu não tenho oportunidade de conhecer com o meu trabalho, porque o meu trabalho é temático, é de uma determinada área, de um determinado gênero musical, e aqui eu tenho a oportunidade de encontrar essas outras pessoas e ver quais são as interseções musicais que acontecem entre os músicos. Isso é muito bacana.